Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia! Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo a influenciadora digital Virginia Fonseca. Recentemente, Virginia se envolveu em algumas controvérsias que geraram bastante repercussão nas redes sociais e na imprensa. Uma das polêmicas envolveu a marca de maquiagem da influenciadora, a We Pink. Alguns consumidores alegaram que os produtos possuem um preço alto e qualidade duvidosa, o que gerou muitas críticas nas redes sociais. Virginia se pronunciou sobre o assunto, mas a controvérsia continuou. Outro ponto de discussão foi o preço e a qualidade da base lançada por Virginia em parceria com uma marca de cosméticos. Muitos consumidores reclamaram do preço elevado e da qualidade questionável do produto, o que gerou uma onda de críticas e reclamações. Em meio a todas essas polêmicas, Virginia decidiu descontrair um pouco e postou em suas redes sociais uma coreografia da música de Zé Felipe, seu marido. A influenciadora, vestindo um fio dental, dançou ao som da música, o que gerou ainda mais repercussão na internet. Enquanto isso, os fãs de Virginia continuam acompanhando sua trajetória e torcendo por ela. Muitos apontam que ela já superou outras controvérsias no passado e que é uma influenciadora talentosa e popular. Bem, essa foi a nossa notícia sobre a polêmica envolvendo Virginia Fonseca. E vocês diante dessa polêmica toda, usaria a marca de maquiagem de Virginia? Deixe seu comentário. Deixe seu like. E fiquem ligados para mais notícias e informações sobre o mundo dos influenciadores. Até a próxima!